Líderes partidários pedem a palavra para falar na exceção que analisa no momento medida provisória que trata de recursos para pagamento do benefício garantia safra. Na semana que passou, duas pesquisas foram apresentadas à sociedade brasileira e elas não trazem nenhuma notícia positiva para o Brasil. Em relação ao desemprego, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Brasil atingiu um número recorde na sua história. Jamais em toda a história do nosso país havíamos chegado a uma marca em que 11,2% da população está desempregada. Isso corresponde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a nada mais, nada menos do que dizer que 11,4 milhões de pessoas estão, nesse momento, sem emprego no nosso país. Essa tragédia social que atinge de maneira mais dura e mais perversa justamente os mais pobres é uma herança deixada pela infeliz passagem do PT pelo governo. Afinal de contas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todos sabíamos que essa crise aconteceria. A presidente Dilma foi alertada de maneira incisiva durante todo o ano de 2013 e 2014 de que era preciso, era necessário tomar algumas ações para conter a debandada dos empregos. Mas, ao invés de se preocupar com o restabelecimento da saúde e da economia, a presidente Dilma preferiu cuidar da sua própria reeleição, fazendo do Brasil nada mais, nada menos do que um instrumento em proveito próprio para atender aos propósitos dela e do seu partido. E isso é que trouxe essa tragédia generalizada para a nossa sociedade. Hoje, esses 11,4 milhões de desempregados, que não sabem sequer qual é a perspectiva do dia de amanhã, são devedores a presidente Dilma de tudo isso, o que se passou. Ora, senhor presidente, é importante dizer que só no campo industrial, o processo de desindustrialização no Brasil atinge hoje uma média de 1 milhão e 500 mil desempregados, desemprego esse que aconteceu apenas de 2015 para cá. Isso fecha uma equação que tem um reflexo muito grande na segunda pesquisa, que mostra a questão da produtividade. Em 2010, o Brasil estava em 38º lugar no mundo em relação à produtividade. E é justamente a produtividade que coloca os produtos nacionais em capacidade ou não de poder competir no mercado internacional. Pois bem, senhor presidente, de lá para cá, desde que a presidente Dilma assumiu o poder, nós vimos o Brasil despencar da 38ª colocação para a 57ª, trazendo, portanto, uma impossibilidade absoluta dos produtos da indústria brasileira poderem competir no mercado externo. E, consequentemente, isso trouxe maior desemprego ainda, na medida em que as empresas exportadoras ficaram sem capacidade de produzir e, portanto, foram demitindo e demitindo ainda mais os seus funcionários. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, diante desse caos econômico causado, criado, totalmente de responsabilidade do PT, assume o novo presidente da República, atualmente interino, o presidente Michel Temer. No Ministério da Fazenda, colocado o ministro Henrique Meirelles, uma figura que traz credibilidade e que, com toda certeza, apresenta a cada dia que passa um plano para a recuperação da economia brasileira. Estamos no caminho certo. Na semana passada, aqui nesse plenário, aprovamos o teto orçamentário para tentar fazer frente a essa tragédia, que é o rombo orçamentário de R$ 170 bilhões. E aí cabe um parêntese. Imaginem, senhores, que desde 1994, o Brasil não tinha nenhum déficit na sua execução orçamentária. Até 2014, nenhum déficit na execução orçamentária. Em 2014, um déficit em cerca de R$ 15 bilhões. Em 2015, um déficit de mais de R$ 100 bilhões. E agora, em 2016, um orçamento com um déficit de R$ 170 bilhões, construído, constituído com base na irresponsabilidade e na corrupção do PT. Pois bem, senhor presidente, diante desse quadro, assume o presidente Temer, que apresentou ao Brasil um ministério. Um ministério que vem aí, que está colocado para uma tarefa hercúlea de tentar debelar essa crise. E surgem, à medida em que o presidente Temer começa o exercício da sua ação, surgem denúncias contra algumas personalidades desse ministério. Ora, essas denúncias que levaram à exoneração de dois ministros, foram feitas por quem? Foram feitas pelo senhor Sérgio Machado. E eu pergunto aqui, quem é Sérgio Machado? De onde vem Sérgio Machado? Por quem foi nomeado Sérgio Machado presidente da Transpetro? Quem nomeou o senhor Sérgio Machado foi a presidente Dilma Rousseff. Quem tem responsabilidade com os atos do senhor Sérgio Machado é a senhora Dilma Rousseff. Não é Michel Temer, porque não foi ele, não foi ele quem nomeou Sérgio Machado. Michel Temer, ao saber das denúncias, Mesmo que não tenham a gravidade de outras tantas apresentadas contra figuras do PT, tomou imediatamente a decisão de afastar os ministros, diferentemente da senhora Dilma Rousseff. Agora, o que não dá, minha gente, o que não dá para conceber é ver o PT querer posar de defensor da Lava Jato. Quem não se lembra das conversas pouco republicanas do então ministro da Justiça, o senhor José Eduardo Cardoso, na sede do Ministério, tratando de questões da Lava Jato? Quem não ouviu os áudios do ex-presidente Lula tratando da Lava Jato? E agora o PT quer posar de defensor da Lava Jato? Ora, a Lava Jato, ela tem vida própria. Nem o Congresso, nem o presidente da República, ninguém terá condições de interromper as ações da Lava Jato. Agora, é importante se dizer que a Operação Lava Jato, ela tem como foco, sobretudo, o governo do PT. As corrupções, as bandalheiras, os acordos feitos no governo do PT, que se associaram para dilapidar o patrimônio público brasileiro. Agora, senhor presidente, em nome do atual governo, aqui, exercendo aqui, nesse momento, a condição de vice-líder, eu digo aos senhores, o presidente Michel Temer tem agido de maneira impecável, tem agido com a grandeza que o povo brasileiro espera e tenho certeza que, ao longo desse percurso árduo para recuperar a economia brasileira, os nomes que forem atingidos por denúncias serão tratados como sempre deveriam ter sido e afastados do seu cargo, diferente do PT, que manteve até o último momento aqueles... Para encaminhar a favor da matéria, escrito, para falar a favor... Para concluir, presidente. Aqueles mais implicados com a Operação Lava Jato. Muito obrigado, senhor presidente.